a lista exaustiva lista cujos itens tem um número definido mesmo que seja um número imenso a lista de habitantes do estado da paraíba hoje dia 23 de setembro de 2021 é uma lista exaustiva embora seja enorme e bem difícil de elaborar digamos assim mas é exaustiva porque tem um número definido eu tô falando neste momento ela pode variar variar o tempo todo né lista não exaustiva é uma lista cujo número de itens não dá é difícil é não é só difícil é impossível definir ok a lista de gêneros literários é uma lista exaustiva tem três gêneros literários a lista de tipos textuais textuais é uma lista exaustiva são cinco tipos textuais a lista de gêneros textuais é não exaustiva não dá para definir o tempo todo surgem novos gêneros mesmo que alguém tente começar a listar todos eles vai conseguir uma lista grande enorme é ok mas não é exaustiva porque não é fechada não é definida não tem um número definido exato de de gêneros textuais o tempo todo surgem novos isso é maravilhoso tá meu amor essa é a diferença entre lista exaustiva e não exaustiva não tem nada a ver com cansativa tá tchau curte o vídeo compartilha com seus amigos se inscreve no canal fica por aqui tchau